Vamos tirar uma selfie, todos juntos. Tiramos uma selfie? Bem, portugueses, eu não tenho mais nada a fazer. Dou uma jinha à pacheira, dou uma jinha ao cacheiro, dou uma jinha ao pacoteiro, dou uma jinha toda à sete, toda à sete. Eu gosto das pessoas, sou amigo e sou sempre equilibrado. Bom, penso que os portugueses sabem perfeitamente como eu sou. Bom, um bom jantar, um bom apetite, que comam muito e que façam muitas selfies uns com os outros. É para entender, eu não vou apresentar a época. Eu estou aqui, vou às pacheiras e vou a todo lado. A todo lado. O Marcelo está em todo lado. Já apareço, como é que ele dizia, era uma figura que eu já não lembro, mas que está sempre em todo lado. Deus, está sempre em todo lado. Deus está em todo lado e o Marcelo já bateu. Era um implástico. É um implástico. É um implástico.